Música 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 Sou professora de Biologia do Estado, estou no Francisco Rosa, no colégio, há apenas um ano e meio. Eu sempre trato com meus alunos da questão da gente poder cuidar, manter a sustentabilidade, a diminuição dos resíduos sólidos. E com isso, idealizei o projeto Mãos Realizando Sonhos. Faz parte da disciplina eletiva do Ensino Integral, daqui dessa escola. E com isso a gente conseguiu descobrir muitos artistas dentro da escola, na arte, na marcenaria. Nós já ganhamos um prêmio dentro da educação do Ensino Integral com a Borboleta, que foi o nosso primeiro marco-chefe no Cantinho da Amizade. Ganhamos o prêmio Sebrae Professor Empreendedor, ficamos em primeiro lugar no Estado de Sergipe na categoria Ensino Médio. Agora nós ficamos em segundo lugar com a nossa visita guiada, que faz parte do Museu Visual Sergipano, o primeiro Museu Visual Sergipano, e a Galeria de Arte Francisco Rosa. O projeto é totalmente 100% doação, a gente não tem dinheiro. Precisa de espuma, a gente pega sofá velho, pede travesseiro velho, pede espuma em lojas. Tinta, a gente sai para poder pedir também. Tinta de chão, tinta vencida, os meninos transformam tudo em arte. Esses alunos, além da questão da vivência, do cuidado, da preservação do patrimônio, tanto material quanto imaterial da escola, eles podem agregar um conhecimento maior e eles podem também levar o que eles aprendem aqui para as casas. O projeto Mãos Realizando Sonhos começou a partir da professora Bejanive, que veio com a ideia de dar uma cara nova à escola. Ela perguntou quem saberia desenhar. Eu me disponibilizei para fazer a borboleta. Foi esse desenho aqui que foi o começo de tudo do projeto. A ideia da professora de fazer a borboleta porque ela significa metamorfose. E foi a partir disso aí, a minha parceria junto com a dele e com todos os outros colegas de escola, também junto com o integral, que começamos a mudar a cara da escola. Não tinha vida à escola antigamente. Aí a partir dos desenhos que a escola está hoje linda, na verdade. Sou aluno do projeto aqui da escola Francisco Rosa. Atualmente eu estou como marceneiro. Meu cargo basicamente é mexer com tudo que envolve madeira no projeto. A gente trabalhou com os pneus, trabalhou com os pallets, construiu bancos, construiu mesas. E está procurando sempre modificar e inovar algumas coisas com madeira para a escola. Lixeiros, tudo. Essa mesa aqui a gente fez para começar a trabalhar. Essa aqui foi a nossa primeira mesa de trabalho. A gente fez ela, fez essa parte aqui para a gente botar o suporte de ferramentas. Essas prateleiras para auxiliar a gente também fez. Eu e meu parceiro Wellington. Aqui basicamente funciona como a marcenaria e o nosso escritório. Aqui a gente discute as coisas do projeto, o que vai ser mudado e o que não vai. E serve mais para lazer do pessoal do projeto em si. Sinceramente ele apareceu em um momento crítico de minha vida. Eu estava realmente precisando ocupar minha mente. E apareceu beija com esse projeto. E acredito que ele mudou bastante minha vida. Me fez me tornar uma pessoa melhor. Mudou meu estilo de vida. Me deu mais motivação para superar meus limites e ir além. Aprender novas coisas. E simplesmente agora faz parte de minha vida. Eu quero levar ele para minha vida. Aqui nós temos a nossa logo. que é o do projeto Mãos Realizando Sonhos. Aqui nós temos os nossos amigos que fazem parte de todo o projeto. E agora iremos apresentá-los. Sou Ana. Esse aqui. Matheus. Mariana. Pronto. Todos eles fazem parte do projeto e ajudam no que podem. Como todos aqui. Existe, na verdade não existem funções, como eu já havia falado. E é isso. Cada quem faz um pouquinho. Cada quem aprende. Quem sabe mais ensina. Quem sabe menos vai aprendendo. E por aí vai. Os puffs de pneus. Fomos nós quem fizemos. A mesa. Fomos nós quem fizemos com paletes. Foi tudo reciclado. Tudo por doação. Esse desenho foi o nosso amigo Matheus. Nós fizemos o nosso amigo Matheus fez. Para entregar o bloco com a cara nova. O nome do projeto é Mãos Realizando Sonhos. E a mão aberta significa que toda ajuda é bem-vinda. Bom, aqui temos o nosso leão. Que é o que nos representa de verdade. O leão representa a força. E isso é o que nós mais temos. A união faz a força. Existe esse velho ditado. E esse ditado é muito real. O fazer é a parte do que realmente a metodologia integral nos traz. Que é o ser protagonista. O conhecer é porque convivemos com todo mundo o dia todo. Passamos mais tempo aqui do que com nossa família. E no conviver, creio eu, que seja a parte mais difícil. Porque passar o dia todo com pessoas diferentes. De metodologias diferentes, ideias diferentes. É tudo muito complicado. Mas a gente consegue. E está dando tudo certo. E temos liberdade, mãe, riso, sabedoria. Todas as palavras que tem aí é o que nós desejamos a quem vem nos visitar. Pitágoras é um matemático e filósofo. E Sócrates é um filósofo pensante. Que está retratado na filosofia, obviamente. E Pitágoras na matemática. A natureza faz parte do projeto. Que representa... Cada uma delas representa uma área da matéria, filosofia e matemática. E eu vou falar hoje sobre a cabine telefônica de Londres. Porque a gente escolheu essa... A gente quis representar a cabine telefônica na área da linguagens inglesa. Porque é um símbolo muito importante para a sociedade hoje em dia. Para lembrar dos velhos tempos que não tinha os smartphones nem a era digital. Elas foram muito usadas muito tempo atrás. E com a área dos smartphones elas estão sendo descartadas. E a gente quis retratar isso para mostrar que nem tudo é tão eletrônico quanto é. Elas estão sendo vendidas. E elas são doadas para vários decoradores. E é muito importante para a sociedade. E eu vou mostrar para vocês a nossa área de vivência do Integral. Então, essa área aqui, ela era totalmente fechada e não tinha nenhuma pintura. Então, com o projeto Mãos Realizando Sonhos, a gente se mobilizou. Os alunos e os professores do projeto, Beija e Maruzi. Matheus e o Faber fizeram a pintura. A gente formou essa área para a gente descansar depois do almoço. E tudo o que foi feito foi com coisas recicláveis. Porque no projeto a gente trabalha com os três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Então, são coisas que iriam para o lixo. E provavelmente passariam lá anos e anos para se decompor na natureza. E prejudicariam muito o nosso ecossistema. Então, acabou que viraram bancos. A nossa professora Maruzi, ela costurou cada banquinho desse. E o projeto, ele tem mudado a nossa escola e a nossa vida. E tem mudado a gente como pessoa. E aqui nós estamos no bloco que hoje é ocupado pelos alunos do primeiro ano do ensino médio integral. E que traz, retratado em suas paredes, o primeiro museu visual sergipano. Por que primeiro museu visual sergipano? Porque não há em nenhuma outra escola, pelo menos que a gente tenha conhecimento, esse museu retratado nas paredes. Então, como vocês vão conhecer a partir dos nossos alunos, vocês vão ver representadas aqui figuras como a hidrelétrica de Xengó, o Largo da Gente Sergipana, o Museu do Homem Sergipano e várias outras imagens que retratam a vida de Sergipe, a história de Sergipe em si. Agora temos o Entardecer no Largo da Gente Sergipana. O Largo da Gente Sergipana representa muito a nossa cultura. Temos aqui os Lambes Sujos, que é a tradição de Laranjeiras, que mostra o poder do negro. Temos os Bacamartes, que é lá em Capela, Barco de Fogo, que é apresentado todo o São João, todo o período junino, lá na cidade de Estância. Temos o Bumba Meu Boi. No Lago da Gente Sergipana, ele foi colocado aqui em frente ao museu, pois, passando pela Ivo do Prado, a localização dele é exatamente essa, em frente ao Museu da Gente Sergipana. E nós retratamos idêntico aqui no nosso museu. Eu decidi fazer o Museu da Gente Sergipana porque a professora pediu que eu retratasse alguma coisa sobre a cultura de Sergipe. E o museu é o que tem mais cultura de Sergipe. Ele foi construído, o prédio, antes de ser restaurado, em 1926. E ele, dentro dele, hoje, ele tem um mapa das regiões de Sergipe, falando sobre o Baixo São Francisco, o Agreste, o Sertão, e mostrando também um pouco da cultura e da linguagem das pessoas que passam por lá. Ele é dividido em várias áreas temáticas e traz bastante da tecnologia. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre o desenho da Cátedra daqui de Aracaju. Então, a igreja representa a fé de todos os nordestinos, porque a maioria dos nordestinos são católicos, e aí eles resolveram desenhar e pintar para botar aqui, como aqui é o Museu Sergipano. Então, eles resolveram pintar para dar uma cor e trazer a fé para a gente também mais. Eu entrei esse ano num projeto realizando um sonho e mudou muita coisa para mim. Eu aprendi um pouquinho, né? Falar em público, não muito. Mas estou conseguindo. Com a Polaroid, nós representamos o ser tropical do nosso estado, representamos a fé com as cruzes, representamos o nosso luar, representamos a nossa seca com os cactos. Na imagem central, nós temos o nosso Sertão, sendo representado pelos cactos e pelo sol muito forte do Agreste. E aqui nós temos as nossas professoras, nossas manhinhas, Maruzi e Beija. Lindas! Uma maneira que a gente buscou de enfeitar um lugar e deixar para todos verem, todo o esforço, todo o trabalho, todo o processo de metamorfose, assim dizendo, de mudança que teve nessa sala, a gente fez o mural dos sonhos. Como tudo foi feito, os alunos que participaram, como a escola era antigamente e agora como está. E tudo isso nos faz lembrar que as coisas podem ser mudadas, basta ter força de vontade e querer mudar as coisas. Então, quando surgiu a ideia da Orla de Atalaia, a gente pensou nela porque, como ele falou, ele é o cartão postal. Atrai muitos turistas por causa dos hotéis que ficam perto da orla. E Aracaju é isso, é a gente. É você olhar o céu na orla, é você caminhar pelo calçadão. É algo que, para a gente, é normal, mas para as outras pessoas que vêm de longe, é belo, é muito lindo. É o nosso cartão postal, é o nosso Aracaju. Então, eu tenho a honra de estar na frente de alunos que se tornaram verdadeiros seres humanos. Alunos hoje que se importam com o outro, alunos que se importam com os animais, que oram os animais, que se importam com a natureza. E eu, mais do que vocês, sou muito honrada de participar desse projeto. Obrigada, professora Peja, por me convidar e de conviver com vocês. Agradeço a Deus todos os dias, por vocês todos fazendo parte da história de vida. Obrigada. E transformar também grandes cidadãos, que acho que é importante isso. Que vocês possam trazer, levar para casa de vocês, o que vocês têm aprendido aqui dentro da escola. O projeto não transformou só a vida de vocês, transformou a nossa também. E é uma missão, já se transformou em missão, de certa forma, para poder que a gente seja a ponte para muitos sonhos que vocês desenvolveram, porque a realização desses sonhos daqui, eles são possíveis. Só vai depender de vocês. Totalmente. Totalmente. Arrasou. Associações apontadas. Arrasou. Arrasou. administrador. Arrasou. Arrasou. Legenda Adriana Zanotto